A quem pertence a tua paz? De quem é tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. A paz está no capô do meu carro. Quem quiser pegar, leva. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? No trânsito, eu escuto duas coisas basicamente em São Paulo. Referências a uma vida duvidosa moral da minha mãe e dúvidas sobre minha preferência sexual. São basicamente as duas coisas que eu escuto. Então, vamos a uma reflexão sobre os dois. Não sei se no Nordeste é a mesma coisa. Ou no Norte, são os xingamentos mais comuns. Bem, agora com as marginais de São Paulo, R$50 para xingar, sair do carro e ir andando do lado e xingar e voltar para o carro. Vamos imaginar e eu vou usar o recurso a esse xingamento. Se alguém chama minha mãe de prostituta. Vou usar essa palavra um pouco mais suave. Não é essa que se usa em São Paulo. Eu tenho que avaliar. Minha mãe era uma prostituta? Tudo que eu sei indica que não. Seu rosto sério nas fotos, uma aparente falta de felicidade. Eu acho que ela era fiel. Eu acho que ela era fiel. Estava sempre azeda com a cara. Eu acho que minha mãe, pela renda que ela desenvolveu ao longo da vida, acho que ela não fazia essa coisa de garota de informática, ou seja, de programa. Logo, minha mãe não é uma prostituta. Hipótese B. Minha mãe é. Aí eu tenho que dizer a quem xinga. Ah, você conheceu uma mãe? Você frequentou nossa casa? Que época que foi? Eu lembro tanta gente. Ou minha mãe era ou não era. Nos dois casos, qual é a ofensa? Minha mãe não é. Logo, você está mentindo. Ela não é. Minha mãe é. Logo, você está dizendo a verdade. E eu tenho que reclamar da minha mãe e não de você. A outra opção. Seu viado. Duas hipóteses. Geralmente duas. Hoje tem mais, mas tem duas hipóteses. Eu sou ou não sou. Se eu for, não é um xingamento. Porque a opção sexual não é um xingamento. Eu posso dizer a pessoa. Ah, sou. Você me conhece, mas eu estava olhando a fronha. Eu não lembrei muito do seu rosto. Pronto. Posso dizer isso. E pronto. Está feito. Ou não sou. Logo, aquilo não me atinge. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa. Aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo. Então, quem está se ofendendo sou eu. Quem está se ofendendo sou eu. Se eu concordar. Eu vou voltar aos budistas. Mas eu aprendi o ano passado no Butão com um monge. Uma frase muito boa. Eu fui ao Butão com um grupo e o monge disse. A ofensa é uma brasa que você atira na pessoa para queimá-la. A ofensa é um fogo na mão que você quer queimar a pessoa o máximo possível. E talvez você consiga. Mas em 100% dos casos você queima a sua mão. A ofensa talvez atinja. Mas em 100% dos casos ela queima a sua mão. É você o primeiro a embarcar nessa energia da ofensa. Então, eu tenho que decidir quem pode me ofender. Se alguém passa na rua e grita careca. O que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo. Quando você vê. Alguém me chama de velho. É uma questão de comparação. Comparado com quem? Com a rainha Elizabeth? Eu estou deixando as fraldas ainda. A rainha Elizabeth é uma Highlander. Ela vai para sempre. Alguém me chama de qualquer coisa. E eu tenho que pensar comparativamente. Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei por completo. A ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Os estoicos mandam a gente não se alterar diante das coisas que sejam desimportantes. Eu acrescentaria o que o imperador Marco Aurélio não disse. Há poucas brigas muito importantes na vida existem. Mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes.